Aguardando a chegada do nosso idoso. Depois ele vê o vídeo e ele me xinga. É, esperou porque quis. Vai naia, vai naia. Esperou porque quis. Vai naia, aquele cavalo. Aquele cavalo vai na frente. E vem. Se ele fica sozinho, não tem com quem cornetar, né? Ele queima todo mundo. A hora que ele chega aqui, tem que descarregar tudo. O anáia. O anáia, aquele cavalo, ele vai na frente. É. Vamos embora. Vamos embora.